Sarani, Estação Missionário São Sebastião Osokeli, celebra Lóron Festa Padroeiro. Celebração, né? Halao, Badala, Neng Nulu, Ressinroa. Sarani, Rússia, Estação Missionário São Sebastião Osokeli, Kadatinan, celebra Festa Padroeiro, Sai Hanessan, Mahenba Sarani, Nia Creda, Iha, Celebração, né? Sarani, Lubuk, Maximo Sacramento Batismo, Balabaric Sira, no Mós Sacramento Eucaristia, que é a primeira comunhão no Mós Sacramento Caben. Presidente e Comissão Organizadora Hactuir, Esperança, Bá, Oin Sarani Osokeli, Precisa, Hacaz, An, Odihari, Estrutura, Bá, Parroquia Osokeli. Nia, afirma, a participação em Mahotunian, Liliu, Bá, Zovem Sira Roto, Involve-se a ter atividade saudadeira, Relacionamento Credanian. Iha, Fátim, Hnessan, Padre Parroquia Nossa Senhora da Graça, Deve-masihataten, Basarani Sira, Nafatin, for confiança, Banai Maroma, Nau Tuir Dutrina Credanian. Amu Parroquia Nafatin Hussuba Sarani Osokeli, Banate Tuir Saun Sebastião Nia Dutrina, Haudi Sai Emanebe Atembrani, Nosai Sarani Nebedia, Iha Igreja, No Mós Nação Timor-Leste, Iha Celebração Né, Participa Máximo, Hussi Sarani Osokeli Rassik, Sarani Osoala, Ostiku, Inclui Sarani Sira, Hussi Zona Fatumaka, No Mós Sarani Sira, Hussi Darasula, Juvencio Manuel, Bayer Teteli.